Esta foi a quarta edição do Festival de Pipas em Rolim de Moura. Com a participação de vários convidados de outras cidades, o festival foi realizado durante os dias 12 e 13 no Balneário Municipal. A gente parou na semana passada, semana atrasada, Cacual, a gente não para, roda tudo, onde tem a gente vai. Olha, a gente tenta fazer com que essa, como é que fala, o flow coro que dá a pipa volta, que a pipa que ainda não está se acabando devagar, vocês entendem, né? A gente pode ver que antigamente era bem movimentada de pipa, hoje é parada, a gente tenta trazer essa cultura de volta. E porque também a gente tenta sempre trazer a molecada para cá, que não tem fio, não tem casa, não tem problema, entendeu? Tem pipa, tem carretilha, tudo que você quiser de material de pipa, a gente tem aqui para fornecer para vocês que não tem o material, entendeu? Vocês também hoje vão fazer doações de pipa? Sim, a gente vai dar picolé hoje, vai dar pipa, vai dar brinde, vai ter bastante coisa amanhã também. E esse não vai ser o último festival? Não, esse aqui já virou tradição. A gente esse ano se atrasou, era para a gente ter feito em junho, que a nossa data sempre é em junho. A gente se atrasou, mas ano que vem a gente vai se programar e em junho vai estar feito o festival e vai ser bem melhor. E cada ano a gente vai trazendo melhorias para que cada vez fique mais legal, mais bacana a brincadeira. Hoje, já considerado um esporte, os pipeiros se dedicam na confecção das pipas, diversão garantida para toda a família. Ela é uma cultura antiga, ela é uma cultura já de 1800 e tarará. Então, a gente gosta da brincadeira, gosta de se divertir. É o prazer ter essas criançadas pertinho da gente, a molecada correndo atrás de pipa. A brincadeira é essa, nossa. Não é para brigar com ninguém, não é para levar maldade para ninguém, é se divertir. Na semana de diversão. É diversão. Alguém gosta de pipa, um joga bola, o outro joga vôlei, e nós é pipa. As crianças aproveitaram bastante. Alguns até fizeram coleção de pipas. E depois, é só colorir o céu da cidade. Eu vim aqui para as crianças assim. Festival de pipa? Festival de pipa. Você sabe soltar pipa? Sei. Que jeito que é? Assim. Pela raviola e vai. Você já pegou pipa aqui hoje? Sim. Qual que é a pipa que você pegou? Você cortou? Cortou o tiozinho. Você cortou o tiozinho e pegou a pipa dele? E o que precisa? Qual que é o material? Com bolseda, raviola. E a linha boa, né? Que pipa que você pegou? Essa aqui, essa aqui. Algumas eu já perdi. Faz por coleção, então. É. E você, já gostava de soltar pipa ou começou a se interessar mais agora, depois dos campeonatos? Eu já soltava antes, já. Faz parte da infância, né? Aham. E hoje em dia das crianças, aí está tudo certo. Aham. Qual pipa você mais gostou? Um, todas. Vai levar quantas para casa hoje? Acho que nenhuma. Vou perder tudo agora. Está destreinado, está perdendo as pipas? Aham. Essas pipas, então, você não comprou. Como é que você adquiriu elas? Pegando, não é elas. Elas boiam, daí eu vou atrás e pego. E quem te ensinou? Ah, eu aprendi. Então, as pipas que vão caindo lá, você pega? Aham. Já pegou três. Cinco. Cinco? Aham. Agora, tem essas aqui que eu perdi duas já. Aí você solta elas. As que você pega, você solta depois. Aham. Aham. Tchau. 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 Tchau.